Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos por favor E comece a agradecer ao Senhor por esse momento, comece a glorificá-lo Pai, é um dia de comunhão Oh meu Deus, um dia de fortalecimento, aleluia Pai, essa pessoa vai crescer no conhecimento, no entendimento da tua palavra Oh meu Deus, que o Senhor cresça, apareça mais e mais Venha se mover sobre essa geração Meu irmão, comece a falar com o Senhor Isso, vai permitindo que o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha tratar a sua vida Permita que o Espírito Santo venha falar com você neste momento Tão oportuno, que foi preparado pelo Senhor Oh meu Deus, o Senhor conhece os corações, Jesus O Senhor sabe das necessidades Oh meu Pai, físicas, espirituais, emocionais desta pessoa Então meu irmão, eu te encorajo Busque, 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 busque ao Senhor Abra o seu coração Oh, diga pra Ele, Pai, eu quero crescer na comunhão, meu Deus Tu és santo, Senhor Jesus Tu és santo, Senhor Jesus Tu és santo, Senhor Jesus Faze da minha vida O lugar de adoração Tu és o meu verdadeiro E o único Deus E o único Deus Tudo que tenho é Teu Jesus 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 Tu és o dono O dono do meu coração Faze da minha vida O lugar de adoração O lugar de adoração O lugar de adoração Tu és o meu verdadeiro O lugar de adoração Tudo que adoração Tudo que tenho é Teu Declare Jesus Jesus Sentir os Teus braços me envolvendo Tuas mãos Tuas mãos me tocando Como é bom, Senhor Poder Te adorar Te adorar Me exaltar Me realizo Na Tua presença Tu és o meu gancho A minha canção Viver ao Teu Viver ao Teu lado E sentir Teu abraço Fazem a alma Se purificar Tudo que tenho é Teu Jesus Oh Bom Viver ao Teu Viver ao Teu Hoje eu vou Me Realizar Na Tua presença, Senhor Jesus E nas Tuas águas, Senhor Me refugio Me realizo Na Tua presença Tu és o meu canto A minha canção Viver ao Teu lado Incendio Teu abraço Fazem a alma Se purificar Me realizo Na Tua presença Tu és o meu canto A minha canção Viver ao Teu lado E sentir Teu abraço Fazem a alma Que se purir A Tua voz A Tua presença Me realizo Tu és o meu canto A minha canção Viver ao Teu Oh meu amado Oh meu amado A Tua presença Oh meu amado Oh meu amado Aleluia 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 Vem com a Tua presença Vem com a Tua presença Declare a Tua presença Declare a Tua presença Vem com 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 a Tua presença